Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria Capitão virgulhino tudo me ensinaria Pra um cabra macho ser Que nada Mulher renderá melhor que ele não rendava Fazia confus e os seus versos esquentava Até encandescer Lampião O rei do cangacho Quem dera Heróis da Disney, Warner Brothers e Hannah Barbera Incendiando a imaginação da esquerda brasileira Pra americana ser Quem sabe o super-homem vem a ensinar as crianças Afetividade certa desde a infância É o que? É o que? É LGBT Cultura pop em HQ É o que? Quem é mais, quem é mais pra você É L, é G e bem T